Olá, olá, meus boom shakalakers! Enquanto seguimos na off-season, com muitas trocas de jogadores e altas expectativas para a próxima temporada, eu volto com uma série de vídeos que vocês, aparentemente, gostaram bastante. Os primeiros jogos da carreira de lendas da NBA. Tem, por exemplo, o vídeo do primeiro jogo de Stephen Curry da NBA, que foi lançado há pouco mais de um mês. Mas se vocês voltarem mais no canal, já teve vídeo das estreias de LeBron James, de Michael Jordan e do debut incrível de Michael Carter Williams, quando ele conseguiu quase um quádruplo-duplo. Hoje, nós voltamos no tempo até 12 de outubro de 1979, quando um certo Irving Magic Johnson fazia a sua estreia na NBA. Roda a vinheta! Vão clicando no joinha e já vão pensando para quais amigos vocês vão mandar esse vídeo, porque eu conto muito com vocês nessa árdua tarefa de levar o canal cada vez mais longe. Um rápido contexto antes de chegarmos à estreia de Magic Johnson na NBA. O armador vinha de duas temporadas na Universidade de Michigan State, sendo campeão na sua segunda temporada, derrotando o Indiana State de Larry Bird na partida final. Mais do que o campeão, ele também foi eleito o Most Outstanding Player do Final Four, o que seria equivalente ao MVP das finais do basquete universitário. Ao se inscrever para o draft de 79, a primeira escolha óbvia daquele draft seria Irving Magic Johnson. E foi o que o time dono da primeira escolha fez. Magic foi para o Los Angeles Lakers para jogar ao lado da maior estrela da NBA, Karim Abdul-Jabbar, que àquela altura já era cinco vezes MVP da liga. A estreia de Magic Johnson e, consequentemente, da dupla, foi na primeira partida da temporada 79 e 80. Os Lakers vinham de uma temporada de 47 vitórias e 35 derrotas e uma eliminação nas semifinais do Oeste para o Seattle Supersonics. O título angelino não vinha desde 1972. A pressão era grande e Magic Johnson tinha agora a responsabilidade de dar uma guinada na história da tradicional franquia. Vamos já com imagens da San Diego Sports Arena, onde o então San Diego Clippers recebia o Los Angeles Lakers. Nesse momento, Magic Johnson, já tratado como uma estrela antes mesmo de pisar em uma quadra da NBA profissionalmente, dava entrevista antes de começar o jogo. Vejam os titulares do San Diego Clippers para a partida. Nick Weatherspoon e Sidney Wicks eram os alas, Suenator, o pivô, e World B-Free e Brian Taylor, os armadores. Bill Walton, lesionado, não atuou nesse jogo. Pelos Lakers, Jamal Wilkes, o recém-chegado Spencer Haywood, Karim Abdul-Jabbar, Norm Nixon e Magic Johnson. Bola ao alto, Abdul-Jabbar pula mais e vamos aos principais lances desse histórico jogo de basquete em San Diego. Vale lembrar aos mais novos que, nessa época, as transmissões não deixavam o placar na tela o jogo inteiro. Colocavam apenas esporadicamente, normalmente, depois de alguma cesta. E já deixo aqui para vocês a primeira cesta do jogo, porque é uma jogada signature de Karim Abdul-Jabbar. Ele parte para cima do pivô Suenator no post e converte o arremesso para os primeiros dois pontos da partida. Não foi um gancho, mas foi um clássico, Karim. Vamos para a primeira estatística conseguida por Magic Johnson na NBA. Foi um roubo de bola. Ele deu um tapinha na bola quando o armador dos Clippers, Brian Taylor, tinha posse. Seja bem-vindo à NBA, Irving Johnson. E agora o primeiro arremesso de Magic. Ele recebeu a bola de Spencer Haywood e arremessou livre para desperdiçar a sua primeira tentativa de cesta com a camisa dos Lakers. Bola de Magic para Karim, que, no post, agora sim vai para o seu patenteado skyhook. A bola toca no aro e Magic pega o rebote ofensivo. Ele tenta a cesta, erra, mas ainda pega outro rebote ofensivo. No fim, a arbitragem marca a andada do armador naquele que seria o primeiro turnover de sua carreira. Aqui eu quero reforçar para vocês que não existe o play-by-play ou lance-a-lance de jogos dessa época. Então, o que eu falar aqui vai ter que ser tomado como oficial. Ou seja, Magic até agora tem dois rebotes, um roubo de bola e um turnover do jogo, além do arremesso desperdiçado. Magic conseguiu até um toco antes do primeiro ponto na NBA. Foi nessa tentativa de arremesso de World Be Free. Na sequência, estouraram os 24 segundos de posse de bola. Vamos, então, no que se tornaria o primeiro ponto de Magic Johnson na NBA. Ele partiu para a sexta e sofreu a falta de Free. Com dois lances livres para cobrar, Magic errou o primeiro, porém acertou o segundo. Primeiro ponto de Irving Magic Johnson na NBA. Foi meio insosso em um lance livre, mas a porteira estava aberta. Arremesso de Brian Taylor e primeiro rebote defensivo da carreira de Magic Johnson. Já são três no jogo. Logo em seguida, Magic iria para o banco de reservas, onde ficaria até o término do primeiro quarto. O placar, então, era de 23 a 16 para o San Diego Clippers, com apenas um ponto, três rebotes, um roubo de bola e um toco do armador estreante de Los Angeles. Logo na volta para o segundo quarto, já temos a primeira assistência da carreira de Magic Johnson. Passe para Jim Jones no poste baixo e arremesso perfeito do jogador que também estreiava pelos Lakers. Ataque dos Clippers, mais um roubo de bola de Magic Johnson. O curioso é que, nos números finais, consta apenas um roubo de bola. Eu já mostrei dois bem nítidos por enquanto. Agora vem o que todos estávamos esperando desde o início do jogo. Uma jogada Magic Karim. O que poderia ser o início de uma dupla histórica. Magic para Karim, que volta a bola. Magic para Karim de novo. O camisa 32 corta pelo fundo e recebe passe perfeito do pivô. Primeira cesta de quadra da carreira de Magic Johnson. O placar estava 44 a 31 para os Clippers nesse momento. E vejam aqui a terceira roubada de bola de Magic Johnson ainda no primeiro tempo. Repito, no box score final do jogo consta apenas um roubo de bola. Magic passa para a cesta de Jamal Wilkes no contra-ataque. Segunda assistência. A terceira foi logo em seguida. Magic tinha a bola no corner e acionou Abdul-Jabbar no garrafão. Sexta fácil do pivôzão. Poucos ataques depois, veio a quarta assistência. Depois de uma bela troca de passes no ataque dos Lakers, Magic mais uma vez encontrou Karim dentro do garrafão para enterrada tranquila. World Be Free foi para o arremesso e levou um toco de Magic Johnson, que também ficou com um rebote. Ele puxou o contra-ataque sozinho e fez a cesta, chegando a cinco pontos no jogo. E o novato estava uma máquina de highlights defensivos. Quando Freeman Williams achou que tinha um caminho livre para a cesta, Magic veio para dar um toco espetacular no adversário. Terceiro toco na partida, além dos três roubos de bola, só no primeiro tempo. Vejam no replay a cortada de vôlei dada pelo Calouro. Contra-ataque de San Diego, mas World Be Free erra a bandeja. Rebote de Magic Johnson, seu quinto no jogo. Novamente, ele puxa o contra-ataque sozinho e, novamente, finaliza com uma bandeja. Dessa vez, com falta de Sidney Wicks. O primeiro tempo terminaria com o placar de 52 a 48 a favor do time da casa. Bom, o segundo quarto de Magic Johnson foi bem mais participativo que o primeiro. Ele encerrava o primeiro tempo de sua carreira com um total de sete pontos, cinco rebotes, três assistências, três roubos de bola e três tocos. Magic estava no ritmo para conseguir um 5x5 no seu debut na NBA. Vamos ver como foi o segundo tempo. Aliás, quem será que venceu esse equilibrado jogo? Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol e tantos outros esportes. Com o cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês agora e divirtam-se. Mas, lembrando, para maiores de 18 anos. Voltando ao jogo, se preparem para um lindo lance de Magic Johnson. Ele partiu para cima de Free no post, kickou algumas vezes e finalizou com esse gancho a la Karim Abdul-Jabbar. Magnífico! 9 pontos para ele e jogo empatado em 54 a 54. Free recebe mais uma vez dentro do garrafão e finaliza. Após muitos tapas na bola, é Magic Johnson que pega seu sexto rebote no duelo. Ele puxa o contra-ataque, mas na tentativa de passe, comete mais um erro, seu terceiro turnover. Magic passa para Jamal Wilkes e recebe de volta lá embaixo da cesta. Ele finaliza e chega a 11 pontos no confronto. Spencer Haywood cobra o fundo-bola para Magic Johnson dentro do garrafão. Ele acerta o arremesso chorado. 13 pontos. O novato parte em direção à cesta, busca o contato e sofre a falta de Jerome Whitehead. Dois lances livres. O primeiro cai, mas o segundo seria desperdiçado. 14 pontos. Mais um contra-ataque nas mãos de Magic Johnson. Ele passa a bola por trás das costas e finaliza com uma bandeja. Freeman Williams até dá o toco, mas a bola estava na descendente. Goal-tending, 16 pontos para Magic. Agora, essa jogada vale a pena mostrar. Joe Bryant, ele mesmo, o pai de Kobe Bryant, deu essa cravada monumental na cabeça de, simplesmente, Karim Abdul-Jabbar. A jogada da partida, tal pai, tal filho. Acreditem ou não, teve mais um roubo de bola de Magic Johnson. O quarto. E eu não estou inventando nenhum. Vocês estão vendo com os próprios olhos. Já são três a mais que o box score. O terceiro quarto se encerra nesse arremesso desperdiçado por Ron Boone. E o placar apontava uma liderança de cinco pontos para os Clippers. 79 a 74. Segundo minhas anotações, Magic tinha 14 pontos, seis rebotes, três assistências, quatro roubos de bola, três tocos e quatro turnovers, até aquele momento. Vamos para o último quarto e, spoiler, fiquem até o fim, porque o final do jogo é insano. O sétimo rebote de Magic vem nesse lance confuso, onde ele toma o toco e fica com o próprio rebote no meio da confusão. Agora, vejam o espaço que World Be Free dá para Magic Johnson. Na NBA atual, talvez só o Ben Simmons receba esse tratamento. Mas na época era normal, cesta de Magic que chegava a 16 pontos. No ataque seguinte, longo passe de Choms para Johnson completar. 18 pontos para o estreante na minha contagem, 21 pontos segundo o narrador. Falaremos sobre essa diferença no final do vídeo. Mais uma jogada individual de Magic finalizada com um floater. 20 pontos. Na minha contagem. Vai ser sempre na minha contagem. Magic vai para a bandeja e sofre a falta tendo direito a dois lances livres. Nesse instante, os Lakers perdiam por sete pontos com três minutos restantes na partida. O armador converteria apenas o segundo lance livre, chegando a 21 pontos. Vamos para os últimos 20 segundos de jogo. O placar é de 102 a 99 para San Diego, conforme vocês veem na tela. Johnson erra o arremesso, mas Karim pega o rebote ofensivo e corta a diferença para um ponto com 16 segundos no relógio. San Diego perde tempo. E vamos assistir aos últimos 16 segundos, porque a última posse de bola de San Diego é fundamental para o desfecho da partida. Eles trocam passes, matam o tempo, têm o placar a seu favor, basta esperar o cronômetro zerar, está tudo sob controle. A vitória na primeira partida da temporada está praticamente garantida até Freeman Williams cometer o turn-over e devolver a posse de bola para os Lakers com dois segundos no relógio. E agora, vamos lá com a narração original. Karim Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar com sua signature move salvou a estreia de Magic Johnson. Magic, por sua vez, se agarrou no pescoço de Karim para comemorar. E enquanto isso, o pivô está sereno, afinal, experiente, ele sabia que este era apenas o primeiro de longos 82 jogos naquela temporada. Números de Magic Johnson captados por mim. 21 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 4 roubos de bola, 3 tocos e 5 turn-overs. Querem saber o que está no boxscore? 26 pontos, 5 a mais, 8 rebotes, 1 a mais, 4 assistências, 1 a mais, 1 roubo de bola, 3 a menos, 4 tocos, 1 a mais, e 3 turn-overs, 2 a menos. Para vocês que me acompanham aqui, já viram alguns vídeos com statlines bizarras de jogos antigos. O que foi surpresa para mim, hoje, é a divergência no número de pontos marcados. Isso sim, eu nunca tinha visto. E essa transmissão não tem, aparentemente, nenhum pedaço faltando nos intervalos. Definitivamente, eu não sei o que aconteceu. Últimas duas observações que eu queria fazer. primeiro, que foi exatamente na temporada 79 e 80 que estreou a linha de 3 pontos na NBA. Ou seja, esse era literalmente o primeiro jogo de todos esses jogadores com a possibilidade de anotar 3 pontos em um arremesso. Sabe quantos arremessos de 3 foram tentados nessa partida? Nenhum. Por fim, um momento de apreciação ao jogo de World B3, que na época do jogo se chamava Lloyd Free. 46 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 7 roubos de bola e 66% de aproveitamento nos arremessos. Eu nunca tinha visto o jogo completo dele e, depois desse, ele subiu muito no meu conceito. Valeu a todos que acompanharam mais um vídeo por aqui. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.